Ficaram na cadeia, e aí ele falou, é um inferno, porque é um calor, e se você se cobrir, você morre de calor, se você não se cobrir, os pernilongos te matam. É, eu tava falando que se tu for preso em segunda instância, a repercussão, na real, tu vai usar isso a teu favor, né? Total. Sabe qual é o problema, cara? É que eu já fui me consultar com quem foi preso, e é pesado, velho. Não vai ser, você vai realmente pra uma cadeia, você vai ficar lá, os caras, o cara, preso. Você vai preso? Com pernilongo, com rato, com barata. Ah, eles vão te pôr numa cadeia legal. Essa é a cadeia legal. Sabe qual é a cadeia legal? É a cadeia que vai os famosos, é a cadeia que vai o goleiro Bruno, é a cadeia que vai os irmãos Cravinho, é o melhor que tem. E o cara me descreveu, um pai de um amigo meu foi preso, porque fez um, posso falar, que é o blog do Paulinho. Ele foi preso por causa de coisa que ele escreveu e tal, e ele me contou como era, cara. Você fica lá na cadeia, e aí ele falou, é o inferno, porque é um calor, e se você se cobrir, você morre de calor, se você não se cobrir, os pernilongos te matam. Caralho! Vem os ratos, passam em você. O D2 contou uma história engraçada de uma vez que ele foi, quando ele foi preso, daí levaram ele pra uma cadeia que era tida como um hotel pros presos. E aí ele falando que lá a galera saia pra trabalhar durante o dia, e aí tinha uma senhorinha que falou, ah, não gostei de vocês aí, vou trazer uns biscoitos. E levava. E aí, então, aí quando ela saiu pra trabalhar, eles perguntaram, pô, qual é dessa senhora aí, tão gente boa, o que ela tá fazendo preso aqui? Ah, não, ela envenenou o marido. Aí ele, cara, ninguém comeu biscoito. Já pensou que merda, cara? Só isso que ela fez, só isso, velho. Vamos comer o biscoitinho da minha vó, demais. Imagina que eu tô na situação dessa. Tá maluco. Mas a chance de acontecer, pra ser sincero, é pequena, né? Eu acho que ninguém vai te prender. Eu acho que é tão pequena como era pequena a chance de eu ser condenado à prisão em primeira instância. Ah, mas é que em primeira instância todo mundo sabia que não ia dar nada, vai. É, eu espero que sim. Aí condenaram pra ver se dá um chilling effect em você. Pra ver se eu fico com medo e paro. Será? E aí se eu não parei, o que que acontece? Você não parou, né? É. Sinceramente, o que eu acho que acontece é o seguinte. Muitas vezes é da cabeça do juiz. É simples assim. Se o juiz for amigo da Maria do Rosário, eu não sei. Depende da estratégia deles. Às vezes ele é ideológico. É simples assim. É simples assim. Pode ser que seja. Pode ser que seja um juiz realmente justo. O que as advogadas pensam? É um juiz justo? Vocês acham que eu mereço pra cadeia? Na verdade não, né? Se ele for pra cadeia, você vai com certeza ter um emprego. Obrigado, doutora. Que bom, que bom. Fico feliz que o Danilo está bem assessorado. Porque a gente não pode perder o maior talk show do Brasil, né? Obrigado. Mas é o maior do Brasil, não é? É, é, é. Vamos ser justos, né? Hoje é. Amanhã eu não sei. Hoje é. Como você se sente sendo tipo o Jô? Ah, cara. Eu já estou igual o Jô mesmo. Estou velho pra caralho. Só não está gordo. Já estou, engordei 10 quilos na pandemia. Tenho preguiça de andar. Eu também tenho preguiça de andar, cara. Você estava tipo o Igor. Vai na padaria, pega o cara. Não, não. Mas eu comprei uma esteira que era pra fazer um cardio de manhãzinha, tá ligado? Eu sou louco. É, assim, pra não dizer que eu faço todo dia, essa semana eu falei duas vezes. Mas eu tenho feito. Eu tenho feito, e é engraçado como melhora de fato, cara, a disposição pro resto do dia. Eu estou muito cansado aí, porque eu estou sedentário, cara. Cara, isso melhora a disposição pro resto do dia, com certeza. É um bagulho que, que, que... Eu sinto que vai mudar minha vida aí ao longo do tempo aí. Pretendo entrar numa academia também. Claro que você vai. Ano que vem, não é? É. Junto com a dieta. Não é isso que vai acontecer? Você vai fazer a dieta. Dieta é mais problemático, cara. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, velho. Cara, vocês estão falando do Jô, eu nunca entendi porque... Eu sou tão preguiçoso que eu nunca entendi porque que o Jô interrompeu os convidados, cara. Porque eu tenho preguiça de entrevistar. Quando eu vou lá e um convidado fala, eu falo, ah, pode falar aí, eu trabalho menos. Vai, fala aí, pode falar uma hora. Já teve umas entrevistas que tu fez lá super curtinha porque o cara não rendeu nada? Se bem que tu tem lá umas perguntas, um scriptzinho pra manter o cara falando, não tem? É, a gente tem uma rede de segurança, né? O ideal mesmo é quando eu não preciso usar o script. Nós vamos no improviso, usar como base ou roteiro. Ah, é? Essa é a estratégia pra quando você vai receber alguém? Você começa no improviso e vai sentindo? O que eu entendo é o seguinte, não é só uma entrevista, é um talk show. Tem um show pra ser feito, não tem só um talk. E o show precisa acontecer. Quem sentar na minha poltrona tem que ser legal, tem que ser interessante, tem que ser divertido. Quem assistiu o cara lá, eu trabalho pra que a pessoa fale, esse cara é legal, esse cara é divertido. Eu tô tendo ótimos momentos assistindo esse cara. Então existe esse trabalho a ser feito, de fato. Mas como é que vocês escolhem os convidados? Vocês veem quem é que bomba no Flow e daí escolhe? Exatamente. Hoje a gente faz isso, a gente às vezes liga e fala assim, ó, se você não for no Flow e vir no nosso, a gente vai te pagar em aviãozinhos e telecena. Se você quiser uma telecena premiada. Um dos que bombou ultimamente lá foi o do Dilera, né, cara? O Dilera é muito engraçado. O Dilera é muito engraçado, né, cara? O Dilera é demais. Ah, o Dilera foi aqui que eu conheci. Eu sei. O Dilera foi aqui que eu conheci, cara. E aí tu faz o quê? Tu fala pros outros, tu fala... Qual é? Chama esse cara. Aí eu vi o Dilera aqui e falei, esse cara vai ser divertido. E aí chamamos o Dilera. O Dilera foi daqui. Eu não conheci ele antes de vir pra cá. Entendi. E aí E aí Obrigado.